O governo do Rio Grande do Sul irá parcelar novamente os salários dos servidores públicos do Estado. Do Estado, Ivo Sartori, do MDB, já atrasou o pagamento 32 vezes. Ao todo, 85% dos servidores públicos gaúchos não receberão o pagamento dos salários referentes ao mês de julho em dia. É, não é nenhuma surpresa, este governo não apresentou até aqui nenhum projeto para o nosso Estado. Ele apenas retirou direitos e garantias que são constitucionais. Quem é que trabalha o mês inteiro e chega no final do mês e não recebe seu salário na integridade? Como é que um pai de família vai viver com seu salário parcelado por três anos que nem está este governo fazendo com os nossos brigadianos, os nossos professores? Além da situação financeira calamitosa, professores e funcionários de escolas do Estado têm que lidar com a insegurança de não saber quem será o próximo demitido. Isso porque Sartori demitiu cerca de 200 trabalhadores temporários neste mês e publicou um decreto no último 18 de julho que autoriza a contratação pelo Estado de novos servidores, desrespeitando assim a lei federal que impede a adoção de tais medidas durante o período eleitoral. Ontem nós estivemos no Ministério Público Federal, eleitoral, fizemos a denúncia, pedimos para que o Ministério Público faça a averiguação. Ontem o próprio desembargador já disse que faria isso e nos pediu também o nome das pessoas, provavelmente eles serão chamados para serem ouvidos pelo Ministério. Não pode demitir desde 7 de julho, o governo desconhece e lança um decreto para contratação emergencial que também é proibido pela lei eleitoral. Hoje o governo está fora da lei. Para denunciar o desmonte do Estado e mobilizar a comunidade escolar em defesa da educação pública, o Sindicato dos Professores Gaúchos realiza desde o início de julho uma caravana pelo interior do Rio Grande do Sul. Na tarde desta terça, os educadores pegaram a estrada em direção ao noroeste do Estado. Estamos com muita garra, com muita gana indo para a estrada da nossa terceira semana de caravana. Vamos para Santa Rosa, Serro Largo e São Luís Gonzaga, onde debateremos na base da categoria a disputa dos dois projetos. Porque o projeto em curso, que é sustentado por Sartori e seus aliados, precisa ser derrotado. Nós não podemos compactuar ou, de alguma forma, dar margem para que esse projeto dê continuidade.